Oi, queridos e queridas! Aqui é a Laura do Literapia, uns buquês de etc. Eu sou uma psicóloga que adora prescrever livros. Prescrever! E hoje eu vim falar pra vocês das minhas leituras do mês de janeiro. Já deixem aí o joinha e já digam aqui pra mim nos comentários qual foi a melhor leitura do mês de janeiro pra vocês, porque eu adoro indicações e, inclusive, muita coisa que eu li aqui foi indicada por vocês. Hoje eu estou de alcinha e cachecol, porque aqui é muito doido o tempo e eu tô com calor e com frio. Então vou começar dos que eu menos gostei para o que eu mais amei. O primeiro é esse, Os Veranistas, da Emma Straup. Saiu pela editora Roco. Eu estava muito afim de ler esse livro, gostei muito da diagramação dele, mas ele deixou a desejar. Adorei a cara da autora, gente! Olha que trenzinho mais fofinho! Mas eu não consegui entrar muito na história, sabe? Achei com uma premissa interessante, onde uma família vai passar duas semanas numa cidade de praia, em Mallorca, mas não achei que foi bem desenvolvido, achei que os personagens poderiam ter sido mais aprofundados. Então, não gostei assim, não, mas gostosinho para passar o tempo. Outro que eu li esse mês, da Ana Maria Machado, saiu pela Companhia das Letrinhas, as ilustrações são de Christine Rourig, ponto a ponto. Gente, que gracinha! São as ilustrações, é como se fossem bordados. Imagino que sejam bordados e fotos, né? Fotos de bordados. Que coisa linda! Uma graça! Gostei bastante desse livro. É um livro com uma pegada infanto-juvenil, que fala bastante sobre mitologia, porque ela coloca como se cada ponto, nesse crochê das histórias humanas, fosse um pequeno mito. Então, ela faz uma viagem através dos mitos, e é tudo um pouco assim, em forma de poesia. Achei de muito bom gosto, como tudo que a Ana Maria Machado escreve, né? O próximo, um livro que talvez não interesse a todos, mas a mim, está muito dentro do que eu estudo, do que eu busco, e foi um refrigério, assim, pra mim. O Monge e o Touro. Os Dez Desenhos de Domar o Touro, de Mestre Kakuan Xionzenxi. Quem traduziu e fez os comentários foi a nossa amadíssima Monja Coen. E as ilustrações são do Fernando Zenschô. Saiu pela Companhia Editora Nacional. É um livro... Gente, as ilustrações são muito belas. São pinturas. E a Monja Coen, essa fofureza aqui, ela faz os comentários de um poema do budismo japonês. Ai, que coisa mais linda! Mostrando a nossa relação com a nossa mente. Quando o budismo fala de mente, não é o nosso mental só. É o mental com o emocional seria o mais próximo, assim, da nossa alma. Embora para o budismo não exista propriamente alma. Mas é muito bonito. Adorei! Aí li também nessa pegada, esse foi indicado por vocês, pela Fontanar Zen, A Arte de Viver com Simplicidade. 100 Práticas para uma Vida Feliz, de Shumio Masuno. É um livro pitititinho. Gente, tão lindo! Uma delicadeza. Aí aqui, ele traz... Não adia o que pode fazer hoje. Ele traz alguma frase. Sempre um mimozinho, assim, ilustrado. E aqui o comentário a respeito dessa frase. Achei uma delícia de ler. É uma diagramação muito fofinha. E desses livros gostosos de ter na cabeceira. Esse sujeito maravilhoso, o Shumio Masuno, é mestre de um templo zen budista de 450 anos no Japão. 450 anos no templo, né, gente? Não o monge. Outro que eu li que foi indicação de vocês, e eu amei, é essa HQ Coragem, da Rainha Telgen Mayer. Saiu pela intrínseca. Gente, que HQ fofa! Que fala sobre o medo. Fala basicamente sobre fobias. E sobre... Um pouquinho sobre hipocondria. Uma coisa... Hipocondria é a pessoa que tem mania de doença, né? E fobia é a pessoa que desenvolve um medo irracional de algo. E aqui ela fala muito da relação dela com a psicóloga, com a psicoterapia. E é lindo, lindo, lindo. Todas as pessoas vão se identificar com isso. Porque quem que não sente medo? E traz uma perspectiva bonita, assim, de superação desse medo. Adorei. E por fim, essa leitura que foi bombástica pra mim. Eu amei. Com certeza vai entrar nas minhas preferidas do ano. Madame Bovary, do Flaubert. Li nessa edição. Fofitima. Da Martine Claret, com fitilho. Uma edição maravilhosa. Gente, eu pirei com esse livro. Eu sou apaixonada por realismo, né? Eu acho que o realismo, o romance realista, é a coisa que mais me arrebata. Porque eu vejo muitas camadas psicológicas ali. E com esse aqui não foi diferente. Fiquei apaixonada. E estou para gravar um vídeo pra vocês sobre esse livro, mas especialmente sobre o que é amor e o que é paixão. que é muito discutido aqui. Embora não seja explicitamente discutido, na verdade, é o grande paradoxo, né? O grande conflito da Emma Bovary. Se ela dá conta do amor ou se ela vai passar a vida buscando pela paixão. Gente, que coisa fantástica, maravilhosa. Amei, amei, amei. Livro muito fantástico. Então foram essas leituras. Eu li menos esse mês porque eu estou meditando muito mais. E também o funeral do Thich Nhat Hanh, aquele mestre zen budista que faleceu. O funeral dele durou uma semana e eu acompanhei esse funeral. Procurei fazer as práticas junto. Então eu passei muito tempo concentrada esse mês de janeiro. E o que foi muito bom. Muito, muito bom. É bom ler e é bom silenciar também, né? Um beijo e até de repente.